A gente vai conversar agora com esta mulher, nós não iremos identificá-la, mas ela passou por uma situação bastante estranha na cidade de Limeira. Recebeu uma ligação de uma mulher que dizia que era da Secretaria da Educação. A mulher fez várias perguntas logo após a filha dela ter deixado a casa para ir até a escola. Conta pra gente o que aconteceu, como foram essas perguntas e o que mais a senhora estranhou de toda essa situação. Ela ligou pra mim, a princípio falou o nome da minha filha, aí eu falei, quem gostaria de falar com ela? Aí ela falou, a senhora é a mãe? Eu falei sim, aí falou meu nome, aí no caso ela perguntou de 0 a 10, que nota se daria pra sua filha na escola? Eu falei 10, porque ela é uma ótima aluna. Aí ela retornou e perguntou assim, a escola, os professores costumam faltar muito? Eu falei, não, a escola é bastante rígida. Aí ela conversando comigo, muito educada... E ela se passou por uma funcionária da Secretaria da Educação, ela já deixou isso claro no começo? No começo, ela já falou, porque eu perguntei quem gostaria, ela falou que era da Secretaria da Educação. Aí no caso, ela conversando comigo muito educada, eu fiz uma coisa errada. Ela falando, deu a impressão que ela não sabia qual é a escola que a minha filha estudava. Aí ela pegou e falou assim, qual é a escola que a sua filha estuda? Aí eu falei o nome da escola. Na hora que eu falei o nome da escola, eu pensei eu, se ela tá ligando pra mim, ela deve ter dados, já que ela sabe o nome da minha filha e do meu marido e meu, ela tem dados da escola. Eu não entendi isso. Aí depois ela pegou e perguntou, pra tirar a sua filha da escola, a escola é rígida contra isso? Ela falou, desse jeito. Qualquer pessoa pode chegar lá, se identificar e tirar a sua filha da escola? Eu falei, não. Aí ela falou assim, quem tá autorizado? Eu falei, somente eu e meu marido, que tá autorizado a pegar ela na escola. Não, a escola é muito boa, ela nunca deixa qualquer pessoa pegar. Tá escrito lá, né, o papel, tem que se identificar, dá seu RG, tudo bonitinho, não tira. Aí no caso ela pegou e falou, muito obrigada pelas suas respostas e tenha um bom dia. E desligou o telefone. Aí eu fiquei muito preocupada, aí eu liguei na secretaria da escola. A escola disse que não, que a secretaria da educação não faz esse tipo de pergunta e a gente mesmo não autoriza, não fala nada do aluno pra secretaria da educação. Eles não sabem nada a respeito disso. E ela saberia até que a tua filha iria de vã pra escola, isso também? Isso, ela perguntou, falou, então, só a perua que pode pegar a sua filha na escola? Aí eu peguei e falei que sim, só que tá autorizado. Mas a senhora não tinha falado pra ela que a tua filha ia de perua pra escola? Não. Nenhum momento eu falei, ela só perguntou. Aí que eu achei muito estranho. Aí eu desliguei o telefone, continuei fazendo meu serviço aqui em casa, mas eu fiquei com aquilo na cabeça, aí fui, liguei pra escola, liguei pra vã, aí a tia da vã já perguntou pra ela se alguém na rua conversou com ela, ela falou que não. Aí mesmo assim eu liguei na escola, a escola ficou em cima, foi na sala de aula ver se ela tava lá direitinho, e não aconteceu nada, graças a Deus. E ela, no caso, essa moça que se dizia responsável funcionária, no caso, não responsável, mas funcionária pela Secretaria da Educação, ela disse que fora a senhora e o marido, se mais alguém poderia pegar a tua filha na escola? Isso. Eu falei que não, somente eu e meu marido. A gente vai tentar agora ligar para o telefone em que ela recebeu essa ligação, porque inclusive é um telefone com o DDD 16, e a gente vai fazer isso agora pra ver se alguém atende esta ligação. Nós já estamos aqui com o telefone, com o número de telefone do qual foi efetuada a chamada para essa mulher, é um número aparentemente de celular com o DDD 16, nós vamos tentar contato pra ver se alguém atende e se tem alguma relação com alguma pesquisa da Secretaria da Educação. Caixa postal, nós vamos tentar uma segunda vez, só pra confirmar, colocando em viva a voz. Somente caixa postal, nós em conversa com a mulher, ela alegou que também tentou ligar para esse número, mas o número deu como inexistente. Fique então um alerta para os pais, se alguém receber alguma ligação perguntando dos filhos, referente à escola, como que é o desempenho, mas principalmente informações de quem vai buscar a criança na escola. Esse tipo de informação não é de responsabilidade, e a Secretaria da Educação também não faz esse tipo de pesquisa. É importante que os pais, então, fiquem bastante atentos com esta situação. Sempre de olho no que acontece na cidade de Limeira, Lucas Claro para o Rápido no Ar.